Fiquemos em pé para aclamar o Santo Evangelho. Cristo é meu rei, aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. 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 Pouco se sabe da história desses dois apóstolos, a não ser o que consta na Sagrada Escritura e o martírio que eles sofreram por causa do Evangelho. Mas o que nos chama a atenção nessa festa de hoje de São Simão e São Judas é que Jesus os chamou para serem seus apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer após alguém. Após Jesus, os apóstolos foram os que anunciaram o Evangelho em toda a região, juntamente com todos os outros discípulos. Mas Jesus assim o quis, porque a rejeição de Israel fez com que ele formasse um povo novo. Israel se fundava nas doze tribos de Israel, os doze filhos de Jacó. E Jesus começa o novo povo com seus doze apóstolos. Simbolizado neles, essas doze tribos, o povo todo de Deus. E eles se tornam colunas da igreja. Como essas, aqui não tem colunas, mas tem paredes da nossa igreja. Eles são essas colunas que sustentam a igreja. Por que sustenta a igreja? Porque eles, como apóstolos de Jesus, transmitiram, comunicaram, fizeram chegar às pessoas o Evangelho autêntico e verdadeiro. A palavra de Deus, que tem força de transformação em todos aqueles que se abrem e se escutam e acolhem a palavra. Jesus é a pedra principal. Na primeira leitura, o apóstolo coloca bem isso. Nós fomos integrados num edifício. O Evangelho chegou até mim, chegou até você, a tua família, os teus avós, os teus pais. E vão chegar aos nossos filhos e aos nossos netos. E todos aqueles que respondem ao Evangelho. Que escutam a Jesus. Que escutam a palavra de Deus. E dizem, eu vou seguir esse Jesus. Eu vou seguir essa fé. E vou me empenhar nela. Porque ela me oferece salvação. Que é o que todos nós precisamos. Porque nós somos pecadores. E precisamos de alguém que nos purifique. Precisamos de um Deus que perdoa os nossos pecados. E somente quem o escuta, Acolhe, acolhe, recebe o perdão. Porque quem escuta e acolhe a palavra de Jesus. Está escutando e acolhendo a salvação que Deus oferece. A todos nós. Por isso que o Evangelho, ele precisa ser anunciado. E ele pode ser feito em qualquer ambiente. Aonde as pessoas estiverem dispostas a ouvir. Aonde até mesmo elas não querem ouvir. Mas ele precisa ser proclamado. Ao menos dizer, a salvação chegou até você. Daqui pra frente, a decisão é sua. Mas toda pessoa que se deixa ser instruído pelo Evangelho. Que escuta o que Jesus fala. Medita, acolhe. Porque a acolhida do Evangelho é uma acolhida livre da nossa parte. Nós podemos ouvir tudo o que Deus fala pra nós. Oferece pra nós. Se nós dermos ouvidos e acolher, nós temos a salvação. Se nós não dermos ouvido e não acolher, nós não temos a salvação. Embora eu saiba. Eu tenho ouvido esse Evangelho. Uma vez chegaram pro Santo Padre e disseram pra ele. Por que o Senhor fala pro mundo se o mundo não quer ouvir vocês? Vou dizer de uma forma diferente. Por que vocês falam pro mundo se o mundo não faz o que vocês pedem pra fazer? Ele respondeu o seguinte para o repórter. Nós falamos pra eles. Pra que eles pelo menos escutem o que nós temos a dizer. Se eles vão acolher o que nós vamos dizer e vão fazer ou não, aí é responsabilidade deles. O importante pra nós, igreja, é que eles escutem o Evangelho. Se eles vão viver ou não vão viver, aí é decisão dele. Ele vai tomar a decisão que ele quiser. Então muitas vezes nós queremos anunciar o Evangelho e querer que as pessoas aceitem e obedeçam o Evangelho. Nem todos vão aceitar e obedecer. Ou nós, na nossa experiência de fé, somos aqueles que escutam e obedecem tudo que Deus fala. Nem nós somos perfeitos direitos ainda na escuta do Evangelho. Por isso, empenhemos-nos nós na acolhida do Evangelho. Porque se nós acolhemos o Evangelho, a palavra viva de Deus vai produzir em nós vida. E essa vida, a gente comunica a todos aqueles que estão próximos de nós. Vou dar um exemplo. Se vocês encontram uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, não dá gosto ficar perto dela? Assim era com Jesus. Uma força saía dele e curava todos. Que força é essa? Muitos acreditam em energia, né? Ah, eu vou ficar perto. Eu já ouvi muito disso. Padre, eu vou ficar perto do Senhor porque o Senhor é um homem de Deus. Então o Senhor comunica muita energia. Eu falei assim, olha, meu corpo se juntar a todos os átomos, produzir uma bomba atômica e dar uma explosão terrível. Mas não é a energia do meu corpo, do meu ser, que te salva. É a graça de Deus. É ela que salva. Jesus é o Filho de Deus e Ele comunicava essa graça, essa presença de Deus. Essa presença espiritual e santificadora, restauradora. Porque Ele veio para salvar. Então todos os que queriam salvação e se aproximassem dEle, eram envolvidos por essa graça, por essa bênção. A melhor forma de evangelizar hoje as pessoas é nós vivermos o Evangelho. Nós vamos comunicar essa vida. E as pessoas podem gostar de nós ou não gostar de nós. Nos aceitar ou não nos aceitar. Quem que está aberto à verdade, à graça, ao bem, vai se sentir bem diante de nós. Quem não estiver aberto a isso, vai fugir de nós. Porque a luz dissipa as trevas. A luz leva as pessoas a tomarem decisão. A palavra de Deus, ela tem essa força de transformação. E quem a acolhe é como a luz que se acende. E brilha aonde passa. Assim o cristão. Assim somos cada um de nós. Que, pela fé, integramos esse edifício. Unimos-nos a Jesus, pedra principal. Unimos-nos a igreja que Ele formou na pessoa dos seus apóstolos e na pessoa de todos os que creem. Não é só os apóstolos que é a igreja. Eles são a igreja, mas nós somos a igreja. Os que creem são a igreja. Junto com o Papa, com os bispos, com todos aqueles que fazem parte. Nós somos um edifício, uma construção de Deus. Por isso o apóstolo fala que a comunidade de fé, a comunidade cristã, ela está integrada, ela está unida, ela forma um corpo. Que é o corpo de Cristo. Que é essa igreja da qual eu e você fazemos parte. Por isso, como parte desse corpo, deixemos que a graça de Deus, através da palavra que nos é dirigida, vá purificando o nosso coração, limpando o nosso interior e nos tornando homens e mulheres testemunhas da fé que professamos. E o mundo possa perceber-nos, possa sentir-nos. Seja ao pronunciarmos a nossa fé, ao proclamarmos a nossa fé, seja pelo nosso modo de viver, pela nossa presença no meio dele. Que assim seja, que São Simão e São Judas nos ajudem a acolhermos o Evangelho e a vivermos ele plenamente, todos os dias de nossa vida, dentro desta casa, dentro desta unidade que é a igreja de Cristo. e a saja que é o se tornando com a viagem, as observações e as orbas nós temos que vermos,